O que que mudou a sua trajetória no Atlético? Foi a chegada do Gabriel Milito? Foi o gol na final do campeonato mineiro? Porque você hoje de fato é um dos jogadores considerados mais importantes dentro do elenco pela torcida do Atlético. Muito obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, sim, com a chegada de Gabriel Milito, eu acho que encaixi muito bem no sistema de que ele joga como terceiro joguero, ou às vezes também fazê-lo como ala, e eu acho que também é o como você falou, o gol que que talvez por aí me me fez que o torcedor me reconheça um pouco mais, foi Igora Cruzeiro na final sair campeão, então, bom, eu acho que foi um ponto de partida muito bom para mim, agora aproveitando este momento, como você falou, que é muito bom e e, bom, espero continuar trabalhando para para que este ano podamos conquistar mais títulos que é o objetivo. Tím ¿o tím 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 Obrigado.